Efésios, capítulo 6, verso 18, diz assim Orai no Espírito em todas as circunstâncias Com toda petição e humilde insistência Tendo isto em mente Vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos Amém? Tome teu assento Eu quero falar nesse instante sobre uma das coisas mais Mais importantes para a nossa vida com Deus A oração Mas eu não quero falar da oração na perspectiva que você conhece Mas na perspectiva que você precisa conhecer Eu quero falar da oração na dimensão de Deus E talvez você nunca ouviu essa expressão A oração na dimensão de Deus É certo que via de regra nós oramos Mas talvez nós não oramos da forma correta Talvez nós não oramos na dimensão de Deus Na sintonia de Deus Os discípulos Os discípulos quando observam Jesus orar Eles chegam para Cristo e dizem Eles percebem que Jesus que Jesus se retirava para orar Eles percebem que Jesus se retirava para orar Será que eu não estou orando errado? Ou quem sabe em sua mente e em seu coração Você já teve uma falsa impressão De que as tuas orações não estão valendo de nada De que as tuas orações não estão sendo ouvidas por Deus De que as tuas orações não estão sendo atendidas pelo Senhor De que as tuas orações estão sendo em vão Certamente todos nós Em algum momento da nossa vida Em algumas orações que nós fizemos Tivemos essa falsa impressão De que a nossa oração não foi ouvida De que a nossa oração não surtiu efeito no mundo físico E nem tampouco no mundo espiritual Mas eu quero te dizer que Antes de entrar nesta dimensão de oração Nós precisamos entender que a oração é o mecanismo Pelo qual nós nos achegamos a Deus É o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus E se é o meio pelo qual nós nos achegamos a Deus Nós precisamos entender a dimensão certa Nós precisamos entender a intensidade certa E para a alegria do teu coração Para o entendimento do teu coração Eu quero te dizer algo Por muitas vezes, embora naquela ocasião Eu achasse ou eu tivesse a falsa impressão De que a minha oração não estava sendo ouvida Eu quero te dizer algo para alimentar a tua fé e o teu coração O porcelanato deste templo que hoje nós estamos pisando Era ontem objeto de oração Escuta O porcelanato do templo que pisamos hoje Era objeto de oração ontem Escuta Porque Deus está ministrando no teu coração e te mostrando a realidade Ou seja Este porcelanato que todos nós estamos pisando Tempos atrás eu orava por ele O que antes era objeto de oração Hoje é uma realidade Mas na ocasião em que eu orava pelo piso Quem sabe também tive a sensação Ou a falsa impressão De que a minha oração não estava sendo atendida A cobertura deste templo Que hoje nos protege da chuva Que hoje nos cobre Ontem também era objeto de oração Então este telhado que está sobre nós Ele foi gerado há tempos atrás Há meses atrás Há anos atrás Através da oração Mas naquela ocasião em que eu orava Eu estava achando quem sabe Que Deus não estava me ouvindo Mas hoje se tornou É uma realidade Então o que ontem Era objeto de oração Hoje é uma realidade Gerada pela oração O que Deus está dizendo com isso para você? Que o que hoje É objeto da tua oração Amanhã será uma realidade Gerada pela tua oração O que hoje é objeto da nossa oração Amanhã é uma realidade Você precisa entender Que aquilo que você quer Que aquilo que você precisa Embora você não tenha hoje Mas você pode gerar Por meio da oração O templo que hoje é uma realidade Que nós estamos aqui Cultuando a Deus Neste lugar Ontem Era apenas um objeto De oração Está entendendo o que Deus está falando contigo? Está entendendo o que Deus está dizendo? Não Não está sendo em vão Não está sendo à toa Você não está perdendo tempo Você precisa entender Que enquanto você ora Você precisa apenas compreender A dimensão certa Da oração O que hoje é objeto de oração Amanhã é uma Realidade Não importa a situação Que eu estou vivendo hoje Mas a oração de hoje Me faz viver uma nova realidade Amanhã Portanto eu digo para você Que se a cura Que hoje É um objeto de oração Amanhã é uma realidade No seu corpo No seu sangue Na sua vida É por esta razão Que eu sempre tenho Os meus momentos De oração Então entenda Meu amado Que você pode vencer Por meio da oração A tua oração vai gerar Coisas extraordinárias Para amanhã O apóstolo Paulo Nos ensina Que nós precisamos Orar em uma dimensão Muito mais além Do que nós oramos Em uma dimensão Do Espírito Porque muitas vezes Nós não oramos Nesta dimensão E para isso Nós precisamos entender Algo muito revelador Quando Jesus fala Lá no livro de João Capítulo 4 Verso 24 Que Deus é Espírito E importa Que aqueles que o adore O adorem Em Espírito E em Pronto Deixa eu te explicar Quando nós oramos Nós precisamos Orar em Espírito E em Se a nossa adoração Ela precisa ser Em Espírito E em verdade É porque Deus é Espírito E é necessário Que nós Nos relacionemos Com Ele Na dimensão Espiritual Então há uma verdade Também não implícita De que a nossa oração Precisa também ser Na dimensão Espiritual Você precisa Compreender Que nós nos Relacionamos Com Deus Nas dimensões Espirituais É quando eu Me desvinculo Deste mundo É quando eu Me desconecto Da natureza Humana E então eu entro Em dimensões Espirituais Em Deus E começo a me Conectar com Deus Por meio da oração E entendo Que naquele instante Deus está Comigo E eu estou Com Deus Em um diálogo Em um momento De comunhão De intimidade Aonde Ele está Me ouvindo E eu preciso Entender e crer Que Ele está Perto de mim Me ouvindo E esta convicção Precisa ser Firme No meu coração Porque muitas vezes O inimigo lança Dúvida em nosso coração Enquanto nós oramos Agora escute Algo muito interessante Quando Jesus Amaldiçoa a figueira Que os discípulos Percebem Que aquela figueira Ela Ela Seca Imediatamente Os discípulos Ficam espantados E dizem Mas como Essa figueira Secou imediatamente Jesus Aí Jesus diz assim Para eles Preste bem atenção Nisso E Jesus Respondendo Disse-lhes Tem desfé em Deus E com toda Escute isso E com toda A certeza Eu vos Aseguro Escute isso aqui Queridos É Deus É Jesus Que está nos dando Uma certeza Ele chama A atenção Desses discípulos E diz assim Eu Com toda A certeza Vos Aseguro Se qualquer Pessoa Ele está dizendo Qualquer Pessoa Não é uma exclusividade De uns Se qualquer Pessoa Ordenar A este monte Levanta-te E lança-te No mar E não houver Duvidar E não houver Dúvida No seu coração Mas crer Que se Realizará O que Pede Assim Lhe será Feito O que Jesus está Dizendo Jesus está Dizendo Que nós Precisamos Proferir Palavras Nós precisamos Orar Pedir Mas A medida Que nós Estamos Pedindo Na medida Que nós Estamos Orando Ao passo Que nós Oramos Nós precisamos Entender A necessidade Do nosso Interior Do nosso Coração Trabalhar Junto Com as Nossas Palavras Com as Nossas Palavras Nós Precisamos Declarar Com a Boca Mas Sobretudo Crer Em nosso Coração Nós Precisamos Envolver O nosso Coração A tal Ponto Que as Nossas Palavras Sejam Iguais Aos Sentimentos Que estão Dentro De nós Porque não Pode haver Uma Afirmação De lábios E uma Negativa De coração Então A medida Que eu Estou Orando Do lado De fora Eu estou Crendo Do lado De dentro A medida Que eu Estou Proferindo A minha Vitória Eu vejo A minha Vitória Do lado De dentro Você Precisa Entender Que tudo Nasce Dentro De você Para que Você Enxergue Fora De você As Palavras Ecoam Do lado De fora Mas a Fé Ela gera Se Do lado De dentro E a Nossa Oração Não pode Ser Palavras De lábios Apenas Vazios Mas que Procede De um Coração Cheio De fé Quando nós Entendemos Que nós Declaramos Com a Boca Que nós Pedimos Com a Boca Mas que Nosso Coração Precisa Trabalhar Junto Que nós Estamos Crendo E nós Estamos Vendo A Nossa Vitória Quando Eu Dizia Assim Lembra Lá Embaixo Eu Dizia Assim Irmãos Nós Não Estamos Tendo Templo Mas Eu Já Estou Vendo Ele Dentro De Mim E O que Hoje Eu Estou Vendo Dentro De Mim Amanhã Eu Irei Ver Fora De Mim O que Eu Estou Vendo Do De Dentro Amanhã Estarei Vendo Do Lado De Fora E O que Eu Estava Esse Templo Que Outro Estava Aqui Dentro Hoje Ele Está Do Lado De Fora Para Todo Mundo Ver A Vitória Que Você Almeja Para Sua Vida A Cura O Milagre A Restauração Você Primeiro Enxerta Ele Gera Ele Pela Oração Dentro De Você E Então Você Verá Fora De Você É Esta Oração Que Deus Quer Destilar De Você É Esta Oração Que Deus Quer Encontrar Dentro De Você Não Existe Coisas Impossíveis Para Aqueles Que Oram Na Dimensão Do Espírito De Deus Não Existe Coisas Impossíveis Para Os Homens Que Aprenderam A Orar Na Dimensão De Deus Nós Precisamos Crer Crer Que Nós Temos O Poder De Orar Nós Precisamos Crer Que A Nossa Oração Não Cai Por Terra Eu Quero Te Dizer Que Deus Está Dizendo Ao Teu Coração Nesta Noite Lembre-se Agora Que Muitas Coisas Que Você Tem Hoje Foi Objeto De Oração Ontem E Que Muitas Coisas Que Você Vai Ter Amanhã É Objeto De Oração Hoje Deus Está Dizendo Comece A Orar Hoje Comece A Interceder Hoje Comece A Crer Mas Quantos Param De Plantar Porque As Plantas Ainda Não Nasceram Você Precisa Entender Isso Em João Capítulo 15 Verso 7 O Senhor Diz Se Vós Estiverdes Em Mim E As Minhas Palavras Estiverdes Em Vós Pedireis Tudo O que Quiserdes E Vos Será Você Sabe O que É Uma Oração Na Dimensão De Deus É Aquela Oração Que Eu Faço E Ao passo Que Eu Estou Fazendo Esta Oração A Palavra De Deus Começa A Fluir Dentro De Mim Dentro Do Meu Coração E Eu Vou Orando E Se Lembrando Das Promessas Escritas De Deus Para Minha Vida Eu Vou Orando E Dizendo Deus Na Tua Palavra Contra Que Aquele Que Bate Se Abre Ou Se Ao Inves De Eu Ter Dúvida No Meu Coração Eu Não Tenho Muito Pelo Contrário Eu Tenho A Palavra De Deus Que Me A Alimentar A Minha Oração Enquanto Eu Estou Orando Você Está Entendendo Que Isso Faz Muito Sentido Para A Tua Vida Que Pode Mudar A História Isso Pode Mudar O Teu Vai Dizer Que Elias Lá No Livro De Tiago Capítulo 5 Salvo Engano Vai Dizer Que Elias Era Um Homem Como Eu E Você Sujeito As Mesmas Paixões Mas Que Elias Orou Com Fervor Para Que Não Chovesse E Não Houve Chuva Sobre A Terra Escuta Elias Orou Com Intensidade Oração Na Dimensão De Deus É A Oração Que Tem Intensidade Você Precisa Ser Intenso Com Deus Você Precisa Se Entregar Ao Senhor Você Precisa Ser Fervoroso Com Deus Elias Sabia Que Ele Como Homem Orando A Deus Com Intensidade Crendo No Poder De Deus Assim O Céu Se Estaria Fechado E A Chuva Não Desceria Passado Se O Tempo A Bíblia Diz Que Elias Voltou A Orar Para Que Chouvesse E o que Elias Recebeu Foi Apenas Um Pequeno Sinal De Uma Pequena Nuvem Quando Ele Mandou O Jovem Ali Na Sétima Vez E O Jovem Voltou E Disse Eu Vejo Uma Pequena Nuvem Do Tamanho Da Mão De Um Homem Elias Disse Então Este É O Sinal Que A Chuva De Deus Vai Descer Elias Gerou Chuva Sobre Por Causa Da Oração Por Meio Da Oração Elias Trancou O Céu Para Chuva Por Meio Da Sua Oração E Abriu O Céu Para Chuva Por Meio Da Oração Elias De Deus Precisa Se Levantar Neste Tempo E Nesta Geração Homens Que Se Coloquem A Orar Com Intensidade Homens Que Se Coloquem A Orar Crendo Que Existe Um Deus Poderoso Que Que Pode Fazer Maravilhas E Que Pode Mudar História O Apóstolo Paulo Nos Ensina A Perseverar Em Oração Se Não Vejamos Em Colossenses Capítulo 4 Verso 2 Ele Diz Perseverai Em Oração Velando Nela Com Ações De Graça Perseverai Em Oração Quantas Vezes Nós Deixamos De Orar Por Uma Causa Porque Nós Queremos Orar Aqui E Agora Ei Meu Amado As Vezes Oração É Como Semente Você Planta Hoje Nasce Amanhã E Dá Fruto Depois Nem Toda Oração Vai Gerar Fruto Instantâneo Você Precisa Entender A Oração No Tempo De Deus Na Dimensão De Deus Na Perspectiva De Deus Então O Apóstolo Paulo Nos Ensina A Orar Sempre A Perseverar A Continuar A Insistir Orando Eu Vou Insistir Orando O inimigo Tenta Nos Parar Na Nossa Oração Mas Nós Vamos Continuar Pessoas Tentam Nos Parar Mas Nós Vamos Continuar Circunstâncias Tentam Nos Parar Mas Nós Vamos Continuar Nós Queremos As Coisas Muito Fáceis Nós Escolhemos Sempre O Caminho Mais Fácil E o caminho Excelente É o caminho Da oração É o caminho Da comunhão Com Deus Eu quero Te dizer Que tudo Que eu Preciso Eu consigo Pela oração Tudo Que você Precisa Você consegue Pela oração Aleluia Ainda em Tiago Capítulo 5 No verso 15 Vai dizer Que a oração Da fé Curará O Enfermo A oração Da fé Curará O Enfermo Perceba Que a oração Ela precisa Ser uma oração De fé A oração Que Deus Espera Receber De nós Esta oração Na dimensão De Deus Ela é uma oração Carregada De fé Ela é uma oração Impulsionada Pela fé E você Precisa Crer Que Deus Está te ouvindo Você Precisa Crer Que o que você Está pedindo Hoje Chegará Para você Muito em breve E você Irá Desfrutar Daquilo Que hoje Você Está pedindo A Deus Daquilo Que hoje Você Está clamando Ao Senhor Está orando Por um filho Comece a enxergar Ele dentro Da casa Do Senhor Comece a enxergar Ele liberto Está orando Pelo esposo Comece a enxergar Comece a crer Persevere Continue Avance Está orando Por uma cura Comece a sentir A cura Comece a ver A cura Comece a crer Na cura No milagre Porque Deus É poderoso Ainda em Tiago No capítulo 5 No verso 16 Diz que a oração Feita por um justo Pode muito Em seus A oração Na dimensão De Deus É aquela Onde nós Cremos Que ela Tem poder Ela tem Efeitos Você precisa Entender Uma coisa Que a oração Tem efeito Todas as vezes Que você orar Você vai orar Dizendo assim A minha oração Ela tem efeito Ela está gerando Efeito No mundo físico E ela está gerando Efeito No mundo espiritual Eu preciso entender isso Se eu não crer Que está tendo um efeito Nessa oração Então ela não faz efeito Deus está hoje te dizendo Mulher Se levante para orar Deus está hoje te dizendo Homem Se levante para orar Não existe causa perdida Meu Deus Não existe causa irreversível Todas as coisas São possíveis Para aqueles Que creem Escute uma coisa Deus tem compromisso Com homens E mulheres De oração Deus tem compromisso Com homens E mulheres De oração Querem um exemplo Porque nós não temos Tempo suficiente Daniel Daniel orava Três vezes ao dia Maquinam algo Contra Daniel Arquiteta Armadilha Contra Daniel Mas eles não sabiam Que Deus estava Com Daniel E que Daniel Estava com Deus Em oração Na sua dimensão Lançam então Daniel Na cova Dos leões E aqueles Que arquitetavam O plano maligno Contra Daniel Aqueles que lançaram Na cova dos leões E disseram Ele já Acabou Os leões Uma hora dessa Já devorou ele Mas o rei Bateu na porta De manhã E disse Daniel O teu Deus Te livrou Daniel Ele disse Olha rei Fica em paz Porque o meu Deus Enviou o seu anjo E tampou a boca Fechou a boca Dos leões E sabe quem aconteceu Quem arquitetou Contra Daniel É que foi lançada lá E os leões Real Porque Daniel Tinha compromisso Com Deus E Deus Compromisso com Daniel Ninguém Ninguém derruba Ninguém derruba Um homem E uma mulher De oração Pode tentar Mas não Não consegue Porque ele é enraizado Em Deus Ele tem vida Com Deus Ele tem compromisso Com Deus E Deus tem compromisso Com ele Ele ora embaixo Deus responde Lá em cima No céu Daniel orava E Deus falou assim Olha meu anjo Vai lá E leva a resposta Para Daniel E o anjo Quando chega Para Daniel Diz assim Daniel filho Muito amado Eu vim Por causa Das tuas Orações Eu a ti Fui enviado Porque desde O primeiro dia Em que aplicaste O teu coração A orar Escuta isso aqui A oração Na dimensão De Deus É aquela Em que você Aplica o teu coração Na oração O teu coração Precisa estar Todo envolvido Na oração Senão ela não Está na dimensão De Deus Você não pode Orar por orar Você não pode Orar de qualquer jeito Você tem que Entrar na dimensão Do espírito Você tem que Entrar na dimensão De Deus E escute uma coisa Orar na dimensão De Deus Não é orar gritando Porque muitas vezes A gente acha Que a oração Que vai surtir efeito É aquela oração Que a gente esbraveja Que a gente Que aumenta o volume Grita Que aquela oração Bonita E meu amado Alguém pode dizer assim Vai em paz E o Senhor Te cure Simplesmente isso E a oração Surte um grande efeito De poder Na sua vida Essa é a oração Efésios capítulo 3 Verso 20 Diz Ora Aquele que é poderoso Para fazer Muito mais Abundantemente Além daquilo Que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Que em nós Opera Orar Qual a dimensão Qual a dimensão Da oração Que você está tendo Você precisa entender Que quando você ora Existe um Deus Poderoso Que é poderoso Para fazer Muito mais Abundantemente E muito mais Além daquilo Que você está pedindo Ou pensamos Sabe o que significa isso? Eu estou orando Por algo Mas eu sei Que Deus me dará Muito mais Do que eu estou pedindo Eu sei Que Deus irá Me surpreender Através Da resposta Que Ele trará Para a minha oração Você sabe Por que nós temos Dificuldade de orar? Porque o inimigo Intervém Porque a carne Intervém O inimigo não quer Que você tenha vitória Ele sabe Que você só vai ter vitória Por meio da Oração Por meio da oração Meu irmão O diabo não teme Crente Que visita a igreja O diabo teme Crente que ora Que busca A face de Deus Mas não para por aí não Escute uma coisa Escute uma coisa aqui A oração Na dimensão De Deus É aquela que nos molda Nos padrões de Deus É aquela que mexe No nosso interior É aquela que nos revela Para Deus É aquela que vai nos moldando Segundo o coração De Deus Porque antes da oração Mudar qualquer circunstância Ela primeiro Precisa mudar você Então quando você Entende Escute isso aqui Que esta É uma das características Da oração Na dimensão de Deus Se é que você está Me entendendo A oração Na dimensão de Deus Uma das suas características É que ela Acaba por nos mudar Primeiro E nos preparar Para receber Aquilo que Deus Tem para nós Para receber Aquilo que nós Estamos pedindo a Deus A oração Na dimensão de Deus É tão extraordinária Porque ela Nos prepara Interiormente Espiritualmente Para receber O que estamos pedindo A Deus Então entre Nesta dimensão Da oração De Deus Tudo que eu tenho Tudo que eu sou É fruto De oração Eu não chegaria Aonde cheguei Se não fosse a oração Eu não teria O que eu tenho Se não fosse A oração Você precisa entender isso Jesus falou Aquele que pede Recebe Então se nós Recebemos Foi porque nós Então se nós Temos Fruto de Oração Nós adquirimos Por causa da oração Então você precisa entender Que aquilo que você vai ter É fruto Das tuas Das tuas Orações Hoje Aquilo que você vai ser É fruto Das suas orações Hoje E Deus pode fazer Algo muito mais Extraordinário Do que você Está pensando Muito mais Extraordinário Do que você Está pensando A oração Na dimensão De Deus É a oração Em que você Se envolve Totalmente Nela Segundo Segundo A oração Na dimensão De Deus É a oração Em que você Se concentra Porque muitas Vezes nós oramos Dispeço Já aconteceu isso Comigo Eu tenho certeza Que já aconteceu Com você Você ora E você não sabe Nem o que você Está falando É quando você Está disperso Mas a oração Na dimensão De Deus É aquela oração Que você se concentra E que você Começa a saber O que Você sabe O que você Está falando Com Deus Você ora Com intensidade Em Deus Terceiro A oração Na dimensão De Deus É a oração Em que Ao passo Que você Está orando Você consegue Enxergar Aquilo que você Está pedindo A oração Na dimensão De Deus É aquela Em que Ao passo Que você Está orando Você consegue Enxergar Aquilo que você Está pedindo Esta é a oração Na dimensão De Deus E para nós Encerrarmos Eu quero te dar Um conselho Ou dois Conselhos Eu quero te dar Primeiro Conselho Estabeleça Horários Específicos Para orar Estabeleça Horários Específicos Para Orar Se você Não estabelecer Horário Para orar Você passa O dia inteiro Sem Orar Estabeleça Ore Estabeleça De manhã De tarde De noite Esse é o primeiro Conselho Que eu te dou Segundo Conselho Que eu te dou Se dedique Em uma vida De oração Se dedique Em uma vida De oração Os grandes Homens de Deus As grandes Mulheres de Deus Só se tornaram Grandes homens E grandes mulheres Porque primeiro Foram homens E mulheres De oração Você precisa entender isso E a partir de hoje Você vai dizer Hoje Assim que eu chegar em casa Eu terei meu momento Com Deus Eu terei o meu momento Com Deus Levante um altar De oração Levante um altar De oração Na tua casa Ore no espírito Ore com intensidade Ore com fervor Ore com dedicação Todos os dias ore Vai comer ora Vai dormir ora Vai acordar ora Ore sempre sem parar A Bíblia diz Orar e sem cessar Porque a tua oração Fará de você Escuta Reconhecido na terra E reconhecido no céu E também Reconhecido no inferno A oração Na dimensão de Deus Te faz ser conhecido No céu Conhecido na terra E conhecido no inferno Quer um exemplo? Quando os homens Estavam lá Expulsando o demônio Eu te expulso Em nome De Jesus A quem Paulo prega Os demônios Falam assim Eu sei quem é Paulo Olha os demônios O que ele fala Eu sei quem é Paulo Eu conheço Jesus E tu quem é? Ei Homem E mulher de oração É conhecido no inferno É conhecido na terra E ele é do céu Receba esta palavra No teu coração